O imóvel dos seus sonhos. Decoração e acabamento para residências e condomínios. Tecnologias da construção civil. Visite a maior feira da habitação de Santa Catarina. Fenabit Fabricon. De 24 a 27 de maio no Parque Vila Germânica em Blumenau. Credenciamento online no site. Entrada franca. Paralelo ao feirão da casa própria. Patrocínio, caixa e fiesc. Paralelo ao feirão da casa.